Fala galera da BH Tosa, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês essa máquina de tosa aqui ó, pra tosar ovelhas e cabras. Galera, é uma máquina de 200 watts de potência, tá? O corpo dela é em alumínio, equipamento bem bacana. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui pessoal, olha o tamanho dessa máquina. Ela é bem grande, tá vendo? Ela tem 200 watts de potência, bem robusta e apesar disso ela não é pesada, porque o material que ela usa é uma liga de alumínio. Olha aqui o detalhe da lâmina de corte, olha o tamanho dessa lâmina galera. Quase o tamanho da minha mão. Então, veja aí que bacana, o material muito bom. A máquina é excelente, pra quem vai fazer um trabalho mais pesado, essa máquina aqui é bem, bastante indicada. Galera, essa daqui a gente vai ter só no modelo 220, tá? Porque como ela é uma máquina que usa um motor mais robusto, tem que ser 220. Mas olha que máquina bonita. Pra você aí que tem criação de ovelha, criação de cabra, uma máquina bem, bem indicada. Então galera, essa maquininha aqui, muito top, tá disponível lá no nosso site, que é bhtosa.com. Uma maquininha bacana, tá com preço muito bom inclusive, depois vocês acessem lá pra vocês verem, a gente dá 10% de desconto. E ela vem com esse kit já, que é a maletinha. Vem também um kit aqui de ferramentas, pra você mexer na máquina, né? Se precisar de dar uma manutenção na máquina, vem essas ferramentas aqui, ó, com ela. Vem também esse pincel, pra você fazer a limpeza da lâmina, né? Lembrar sempre, galera, de sempre deixar a lâmina bem lubrificada. Principalmente essa máquina que trabalha em alta velocidade, ela tem que estar sempre muito bem lubrificada a lâmina. Vem também o manual. E vem também esse carvão aqui, ó, que é pra troca do carvão do motor, se precisar, tá? Então ela já vem com o carvãozinho também do motor. Mas esse motor, ele tem altíssima durabilidade, viu? É uma máquina realmente muito robusta, feita pra trabalho pesado mesmo, ó. Trabalho de fazenda mesmo. Então, tá aí a disposição aí, para os interessados, é só acessar lá bhtoza.com Ou chamar a gente aí no WhatsApp também. Vou deixar o número aí na descrição, vou deixar os dados aí dessa máquina na descrição, link de compra. Vai tá tudo na descrição, quem tiver interessado aí. BHtoza, loja famosa aqui de Belo Horizonte, mas a gente entrega pra qualquer lugar do Brasil. Damos garantia, ó, máquina original, máquina boa mesmo. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem interesse, é só chamar a gente aí pra tá adquirindo esse produto aí top de linha. Pra quem tem fazenda, maquininha muito top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.